Música Olá, estamos de volta aqui do canteiro de obra da construção da passarela da estação Imbuí onde nós vamos fazer a cobertura com toda a nossa equipe e o andamento das obras da construção da passarela provisória bem como da passarela definitiva que vai fazer parte da estação Imbuí do sistema metroviário de Salvador e de Laude Freire Agora a nossa equipe vai partir para a próxima estação que a estação Cabe aqui depois da estação Imbuí onde nós vamos também fazer a cobertura também da construção da passarela do Cabe onde já foi construído e colocado uma nova estrutura no local vamos mostrar para vocês e ver como é que está o andamento das obras da passarela da estação Cabe nos acompanhem, ok? Vamos lá? Música 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 Amém 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 Espero que vocês tenham gostado dessa reportagem Quero mandar aqui um abraço Para todos os inscritos e todos os nossos canais Que fazem parte do nosso canal Obrigado a todos e até o próximo vídeo Se a questão cabe, se Deus quiser Até lá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma